Oi pessoal, aqui é a Mariana Mortani do blog Magiriteraria.net e hoje nós vamos falar sobre as coisas mais legais do mundo e uma delas é a Carol Pinheiro A Carol Pinheiro é uma das minhas youtubers favoritas e eu acho que uma das poucas youtubers que eu acompanho desde muito tempo que eu assisto realmente todos os vídeos independente do assunto que ela está falando A Carol é uma pessoa que eu me identifico, que eu gosto muito a pessoa que ela passa nos vídeos e que ela mostra através da escrita dela me faz gostar muito dela, mesmo sem conhecer ela mais a fundo o lado pessoal da vida dela E quando eu soube pelo Tiago Malak, que é editor do livro que esse livro, que ele publicaria um livro da Carol Pinheiro eu fiquei muito feliz Tem uma entrevista com o Tiago aqui no canal eu adoro o Tiago, eu tenho um carinho muito grande pelo Tiago Essa entrevista inclusive tem uma história porque a gente gravou uma entrevista, ela é super divertido A gente estava rindo a Bess e quando a gente percebeu a gente estava se divertindo tanto que não estava gravando a máquina e a gente teve que gravar de novo e aí ficou um negócio mais sério mas ficou bom de qualquer forma E se eles estavam publicando o livro da Carol eu sabia que essa junção que era Veros com a Carol Pinheiro ia com certeza dar certo O livro traz 100 textos inéditos Deixou aqui no passado Não é mesmo? Obrigada O livro traz 100 textos inéditos da Carol e no final de cada texto nós temos uma atividade que nos faz refletir ainda mais sobre o assunto do texto e sobre a nossa vida No início do livro nós temos um prólogo, uma introdução da Liliane Prata e ela diz, ela afirma que nós vamos terminar de ler o livro inspirados e é exatamente isso que acontece O livro, além de ter todos esses textos que foram escritos pela Carol durante um ano antes do lançamento tem o trabalho da Mark, que quem acompanha a Carol também já conhece a Mark Ela foi diretora de arte do livro eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da diagramação O meu livro está completamente marcado, gente muito marcado Eu botei post-its amarelos e como a cada página nós temos um texto eu percebi que eu estava marcando todos os textos pelo menos alguma frase E aí eu decidi que eu ia colocar um post-it e uma setinha do lado se a próxima página tivesse um coach Então é como um pretexto pra eu acabar lendo novamente alguns textos também O meu texto favorito do livro foi o Sem Números Assim que eu comecei a ler eu já me identifiquei E aí ela diz assim Sou muito mais do que quantidades acumuladas E aí eu coloquei um post-it e coloquei Sim, vocês vão ver aí E no final ela ainda diz Sou e sempre serei de humana Mais alguém aí? E eu coloquei, com certeza Vocês vão reparar que além dos textos Tem comentários da Carol durante o livro Na diagramação E é o que torna tudo ainda melhor Porque além de a gente se sentir mais próximo da Carol Conferir textos inéditos dela Quem acompanha a Carol já conhece um pouco dela Mas aqui a gente conhece mais a fundo os sentimentos Não é que todos os textos falam sobre a vida pessoal dela Mas eles falam sobre você A Carol aborda diversos assuntos Sempre lembrando a importância de a gente viver cada momento De valorizar os momentos que a gente tem Sendo eles bons ou ruins É como se ela tivesse escrito pra você Como se você estivesse conversando com ela É um objeto, é um objeto Mas parece realmente uma conversa Como eu disse, a Maki foi a diretora de arte do livro Então a gente tem páginas em que a gente tem uns quotes E que a gente pode recortar, né? Destacar e enquadrar Pra transformar em um quadro da nossa decoração No final do livro nós encontramos esse pôster aqui Que hoje tá fazendo parte do cenário E é um quote do livro Esse quote que eu falei são muito mais do que quantidades acumuladas Eu com certeza quero fazer uma camisa desse quote E assim, como eu disse, o meu livro está completamente marcado, gente Vocês não tem noção do quão incrível os textos são De quantos quotes aqui você marca E às vezes em um texto você quer marcar um, dois, três E realmente são textos que te fazem refletir sobre a sua vida Às vezes a Carol fala sobre ela Sobre alguma situação que você não passou Mas que te fazem refletir Que te fazem pensar O que eu faria nessa situação Ou, ah, isso aconteceu com fulano de tal Ou isso aconteceu comigo Então é um livro que vai muito além de você conhecer a autora Você acaba conhecendo mais de si mesmo Porque até quando você está respondendo as perguntas Você às vezes fala uma coisa que você não tinha pensado antes Você tá tão envolvido Que você começa a escrever e depois você lê E você fala, nossa, é isso que eu penso Eu vou deixar agora pra vocês um pouquinho das minhas respostas Que eu coloquei no livro E eu espero que vocês gostem de conferir E eu vou deixar agora 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 E eu vou deixar agora